A gente já fala de um susto para quem usava a balsa que faz a travessia entre Joinville e São Francisco do Sul nessa segunda-feira. Isabela Correia, com a chuva, a balsa foi tomada pela água? Foi sim, Lucas. E como você disse, foi um grande susto, né? Isso foi registrado pelos passageiros ali que estavam fazendo essa travessia que liga Joinville com São Francisco do Sul. Bom, ontem mesmo eu entrei em contato pela manhã com a empresa responsável, a F. Andres, e também com a Marinha, para saber se essa situação, ela preocupa o órgão de fiscalização. Bom, a gente teve resposta, né? Eu tive resposta ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, uma nota oficial da Marinha relatando o que foi feito por parte deles no dia de ontem. Essa nota afirma que foi enviada uma equipe de inspeção naval até o local para acompanhar durante todo o dia como que estava o funcionamento desta balsa e, principalmente, as condições ali de transporte dessa realização dessa travessia intermunicipal. Eles afirmaram que todos os aspectos de segurança estão sendo averiguados e, principalmente, eu questionei agora pela manhã, né, o que foi constatado com essa averiguação. Eles me disseram que, neste momento, o que se faz? A Marinha está analisando a documentação sobre essa questão do transporte que é feito, né? Se realmente está tudo dentro do que é exigido pela lei para garantir a segurança de todas as pessoas que utilizam esse transporte. O que preocupa? Essa já é a segunda questão envolvendo essa travessia, né, que liga aqui as dois municípios. E por que isso? Lembra que, na semana passada, a gente já falou sobre a interjeção do ferry boat? Então, essa balsa que entrou a água, que a gente acompanhou pelo vídeo agora, é uma balsa improvisada, ou seja, é uma balsa menor que ela é utilizada apenas quando dá problema naquele ferry boat maior. O ferry boat já foi interjetado na semana passada pela própria Marinha por causa das más condições. Até mesmo água foi encontrada no porão e várias avarias ali no casco, ali no entorno desta embarcação. Eu também conversei ontem, ao longo do dia, com a F. Andressa, a empresa responsável pela travessia. Eles afirmaram que o motivo de ter entrado água na embarcação, nessa segunda, né, que a gente mostrou pelos vídeos, seria as más condições climáticas. Muito vento e a maré também desproporcional. Mas que isso não causou risco à vida dos tripulantes e que eles estão de acordo com o que pede, né? Porque eles têm o certificado de segurança de navegação em dia. Mas a novidade que eu acabei de conseguir com a Marinha é essa, que eles estão analisando, passaram o dia todo lá, de olho na embarcação, e que hoje estão analisando a documentação dessa balsa que opera de forma ali, agora, para suprir a demanda, já que o maior ferry boat está interditado há mais de uma semana por causa das más condições. A gente vai seguir acompanhando essa situação, porque centenas de joenvilenses, também de pessoas que são de São Francisco, utilizam desse transporte para fazer, né, a sua rotina diária, para ir para os seus compromissos. E algo a se ressaltar é que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2022, algo muito semelhante aconteceu também, com a água entrando na embarcação, e na época, a resposta da empresa foi a mesma, que não causa risco aos tripulantes. Mas, com certeza, causa muito medo, e por esse motivo, a Marinha está averiguando. Porque imagina você, está naquela balsa, paga caro, porque é R$ 28,00, e ainda se depara com aquela situação, água do mar entrando ali, e você tendo que se proteger para não se molhar. E fora o medo, né? Importante a ressaltar também, que essas pessoas não estavam utilizando ali o colete de salva-vidas. Então, a gente vai seguir, é claro, claro, né, acompanhando essa situação, e na próxima atualização a gente volta aqui no nosso SC no ar. Eu volto com vocês aí no estúdio.